Olá, mais uma vez, o meu nome é Inês e hoje estamos aqui para vos mostrar mais uma receita de uma delícia de Natal. Estamos com a Dona Eugénia, que vai nos ensinar a fazer o quê? Boroas castelares. Muito bem, as boroas castelares fazem-se com batata doce, que nós vamos cozer com a pele, lava-se e põe-se ao lume com a pele. E tem que cozer mais ou menos durante quanto tempo, até a pele começar a separar da castela. Então, agora que a batata está cozida, vamos tirar as batatas, vamos-lhe estirar a pele. Como é que aprendeu a fazer estas boroas? Primeiro aprendi que eu fiz um curso de cozinha e pastelaria e depois fui aperfeiçoando a receita à minha maneira. E já faz há quanto tempo? Há uns 10 ou 12 anos que eu faço esta receita. Agora que temos a batata cozida, vamos esmagar a batata. Pus 700 gramas de batata para meio quilo de açúcar. Podemos fazer com um garfo ou então quem tiver pode fazer com um esmagador, o que é muito mais fácil. Geralmente a batata não fica totalmente esmagada, mas depois como nós vamos levar tudo ao lume, isto vai ferver e acaba por não se metar nada e acaba por desfazer. Já está. Agora vamos pôr ao lume com o açúcar. Primeiro só com o açúcar, depois isto vai começar a misturar bem, vai começar a ferver e então é que vamos pôr o resto dos ingredientes. Lume brando ou normal? Brando. O que temos é que estar sempre a mexer, que é para não apagar, porque depois isto vai fazer, tipo uma pausa, como vai levar muito açúcar, para as 700 vai levar meio quilo de açúcar. Quinhentas gramas de açúcar e agora vamos mexendo sempre, devagarinho, isto vai começar a ferver. Agora juntamos a raspa de uma laranja. Agora vamos juntar o resto dos ingredientes. Começamos na ordem específica. Eu geralmente começo pela farinha de amêndoa. Quanto é que eu utilizo a farinha de amêndoa? Vamos a 700, eu utilizo 75 gramas de farinha de amêndoa. A seguir vou pôr um pouco, que são aproximadamente 50 gramas. Pouco ralado, pouco ralado. Antes de misturar bem todos. E por fim vamos pôr as farinhas. Levo a farinha de milho e farinha de frito. São 75 gramas de farinha de milho e 50 gramas de farinha de trigo. Sem palhamento. Vou pôr a pouco e pouco, que é para ela se misturar bem. E agora quando estiver tudo muito bem misturado, vamos pôr dois ovos inteiros. Pômos um e mexemos logo, porque se não mexermos, isto está muito quente e ele começa logo a cozer. Pronto, agora está tudo bem misturado. Vamos deixar arrefecer, para depois então fazermos as nossas broas. Precisamos de um ovo para depois pincelar as broas. Vamos usar só a gema, certo? Só a gema. Então temos uma mistura de farinha de trigo com farinha de milho, porque se for só de trigo depois ficam muito brancas. Molhamos a mãozinha e tiramos um pouquinho de massa. Já com a massa bem fria? Bem fria. Agora nós podemos escolher se queremos broas maiores, mais pequeninas. Geralmente fazemos um croquete, pôrmos no tabuleiro e depois carregamos. Eu estou a pôr as broas em cima de um papel, que é papel de cozinha, ou pode ser papel vegetal, qualquer um, que é para ser mais fácil depois tirarmos do tabuleiro. Umas maiores, umas mais pequenininhas. Então agora vamos pincelar as nossas broas com a gema do ovo. Para ficarem bonitas. Para ficarem brilhantezinhas. O forno já está quente, que é para agora quando nós lá chegamos, ele está quentinho e elas começarem logo a quezer. O forno está a 200 graus. E elas cozem mais ou menos durante quanto tempo? 20 minutos, depois nós vamos vendo, porque depois às vezes umas coram mais do que outras. Vamos mudando o tabuleiro. Até estarem com um bom aspecto. Até estarem todas douradinhas. Então agora vamos colocar o forno. As nossas broas acabadas de fazer. Umas mais douradinhas que outras, mas é mesmo assim. E com esta receita conseguimos fazer à volta de quantas broas. À volta de 50, assim por esta manhã. E se fizerem um pouquinho mais pequenas. Depois também é consoante. E também por também que fazem. Um churral mesmo. 50. Olá, dona Eugénia. Boa tarde. Bem em nome do município, prazer-lhe uma lembrança. E agradecer a sua presença. Muito obrigado. Quero também agradecer à junta de freguesia, de Santa Maria, de São Pedro, e de Sobral da Lagoa, pela sua descomodibilidade. Muito obrigada.